Olá, eu sou a Jussi e hoje eu vou estar ensinando pra vocês a modelagem e a costura desse macaquinho. Nós vamos estar fazendo essa parte da blusa com uma manga que a gente já aprendeu aqui no canal, tá? Vou estar deixando aqui pra vocês a parte do decote, um decote coração. E aqui na parte do short, eu coloquei aqui na altura da cintura esse botão aqui, olha, dos dois lados vai ter essa casinha aqui com esse botão. Um bolso faca, tá? E o short, ele vai ser bem soltinho, tá, gente? Então, se você gostou desse macacão, vem comigo. Ah, e não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar, deixar o seu like, o seu joinha, tá? E vambora lá aprender a modelagem. Então, vamos começar. Pra adiantar, eu já deixei aqui a base, tá? Pronta pra gente não perder tempo. Quem não souber fazer a base, você vai lá no outro vídeo e vê. Então, aqui tá a minha frente e a gente vai fazer algumas modificações nessa frente, tá? Aqui é a base, aqui eu marquei a linha da pence aqui de cintura, tá? A altura da blusa que vai até a cintura, tá? Vai ter uma emenda aqui entre a cintura e a saia, tá? A parte de baixo da peça. O que a gente vai fazer agora? Vou estar modificando aqui algumas partes aqui no nosso decote. Vou fazer poucas modificações aqui, ó. Aqui eu vou entrar dois centímetros, pra não ficar muito ali em cima, na base do pescoço. Entrei aqui dois centímetros e vou vir aqui, ó. Aqui eu vou descer quatro centímetros, porque eu vou fazer aqui um decote tipo um coração, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mão livre mesmo, ó. Eu vou vir desenhando aqui, ó. E chegar aqui, eu vou fazer como se fosse aquele biquinho do coração. Que vai dar um formato de coração, tá? Eu vou fazer de caneta vermelha, pra vocês visualizarem bem, ó. Aqui eu entrei dois, desci quatro. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou vir, aí chegar aqui, eu vou fazer aquele biquinho do coração. Então tá aqui, um decote coração. Aqui eu não vou mexer em nada, tá? Aqui na parte da cintura, eu não deixei pence, tá? Então a cintura é 17,5. Eu deixei com 18,5 cm. Meio só pra, já deixei aqui a margem de costura. E aqui nessa parte da cintura, eu não fiz a pence, por quê? Eu vou estar transferindo a pence aqui da, a pence de busto, eu vou estar transferindo aqui pra cintura. Então essa parte aqui vai ser só isso. Eu vou estar fechando, finalizando ela. Aqui vai ser a dobra do tecido, tá, gente? E aqui eu vou estar fechando essa pence, tá? Aqui, vou estar transferindo esses dois pra cá. Então eu vou partir pra essa parte aqui das costas. A frente, as únicas modificações que vai ter vai ser essa, tá? Aqui no decote eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar dois, dois centímetros. Eu vou entrar dois centímetros. E vou descer até aqui, olha. Até nessa parte aqui, tá? Que essa linha aqui é essa segunda linha. Vou fazer um decote até ali. Usar essa régua aqui. Aí você pega uma posição legal pra régua. Esse vai ser o decote de trás. Aqui vai ser aberto. Por quê? Porque aqui vai ter um zíper invisível, tá? Aqui vai ter um zíper invisível. Que vai pegar até a, mais ou menos, um pouco acima do quadril, na parte do quadril. Então aqui vai ser aberto, que vai ser onde vai ter o zíper. Aqui eu gosto de entrar um centímetro, tá? Pra ficar bem ajustadinho aqui a parte do zíper, na parte das costas. Aqui eu entro um centímetro. E vou ligar aqui na linha de cava, tá? Entrei um centímetro. E vou ligar na linha de cava. Vou colocar minha régua aqui, olha. Até aqui na linha. E vou estar fechando aqui, ó. Essa vai ser a modificação das costas, tá? Esse um centímetro aqui, eu esqueci de deixar aqui na pence, tá? Eu tinha que ter deixado um e meio pra cada lado. Mas eu vou acrescentar aqui, tá? Agora, que eu lembrei agora que eu entro aqui um centímetro. Então, presta bem atenção. Vou voltar isso aqui pra não ficar confuso. Então, vamos recapitular essa parte aqui pra vocês não se perderem. Olha só. Principalmente quem é iniciante, né? O que que acontece? Eu fiz a minha pence com dois centímetros. Centímetro. Um centímetro pra cada lado. Aqui tem 18 centímetros de cintura. Então, eu botei 18, 20 centímetros. 18 com dois, 20. Eu tinha que ter deixado 21. Que é pra compensar essa pence aqui, esse pedaço aqui que eu vou perder. Isso aqui eu vou estar perdendo. Mas não tem problema. Eu vou acrescentar aqui, tá? Vou colocar um centímetro aqui. Quando vocês estiverem fazendo o molde de vocês, vocês já deixam aqui, ó. Aqui eu deixei um total de 20 centímetros, certo? Porque aqui, ó. Daqui até aqui, 20 centímetros. Eu teria que ter deixado 21 por causa disso daqui que eu vou estar perdendo. Mas não tem problema. Eu vou acrescentar ali agora, tá? Mas no molde de vocês, vocês já largam a sua... Um quarto da cintura, mais dois e mais esse um centímetro aqui que a gente vai perder. No meu caso aqui, daria 21,5. Então, vai voltar... Vai vir pra cá. Esse um centímetro que eu perdi aqui, eu vou estar acrescentando aqui, tá, gente? Ficou claro, né? Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, tá? Então, essa parte aqui das costas já tá finalizada. Eu vou recortar. Vou cortar aqui nesse vermelho. Vou tá seguindo isso daqui. E vou vir aqui, tá? Essa parte aqui sumiu. Essa vai ser a minha parte das costas. Aqui é aberto, que é onde vai ter o zíper. A parte da frente, eu vou estar cortando também. Vou estar fechando a pence. E vou estar transferindo pra cá. E vou estar acrescentando aqui embaixo, que é pra emenda da parte de baixo. Vou estar acrescentando 1,5 cm, tá? Vou colocar aqui, ó. 1,5 cm em toda a blusa. 1,5 cm. Você já pode até deixar, tá? Você já pode até deixar na hora de estar fazendo a altura da blusa. Mas eu vou deixar aqui pra poder... Você saber que esse 1,5 cm vai ser pra nós estarmos emendando a blusa, né? A parte de cima com a parte de baixo, tá? Então, eu vou fazer um risco aqui, ó. E vou estar descendo aqui. Então, vai ser isso daqui, ó. Eu vou eliminar essa parte aqui, tá? Minha pence vai vir pra cá. E eu vou estar eliminando essa parte aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Deixa eu marcar aqui. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu vou estar cortando, tá? E vou fechar a pence e mostrar pra vocês aqui o que eu vou estar fazendo aqui embaixo. Então, gente. Já cortei. Aqui eu vou estar fechando a minha pence, tá? O que eu vou fazer, ó. Eu vou abrir essa linha aqui. Ó. Vou estar abrindo essa linha aqui. E vou abrir ela aqui também, aqui, olha. Vou vir até aqui, ó. Quando eu fechar, olha. Eu vou fechar dois centímetros ali. Vai automaticamente esses dois virem pra cá, tá? Vamos lá. Vamos recapitular de novo. Eu vou estar transferindo a minha pence, olha. Vamos lá. Ui. Quase rasguei. Olha só. Aqui tá a blusa, não tá? Eu vou abrir a linha aqui onde eu marquei. Vou abrir até aqui em cima na minha linha de cava. E vou abrir a do meio também. Vou vir até aqui, quase chegando, né? Pra soltar, não. Quase chegando ali, olha. Aí, o que que eu faço? Tá ali, né? Eu vou pegar esses dois centímetros aqui. Vou fechar essa pence aqui, olha. Vou estar eliminando ela. E automaticamente ela vai estar vindo pra cá, tá? Olha. Aqui vai ser essa pence transferida esses dois centímetros pra cá. Então, eu vou colar aqui, tá? Olha. Vou estar transferindo essa pence pra baixo. Ali vai ser a minha nova... Tá? Aqui vai ser a minha pence. Agora, eu já corto aqui, ó. Pego a minha régua. Acerto aqui, olha. Coloca aqui certinho. E vou recortar isso aqui, tá? Aí, você corta pra acertar. Você não pode perder esse pedacinho, senão vai faltar ali. Ó. Então, transferimos aqui. Aí, você pode passar pra um outro papel e você marca onde vai ser a pence, tá? Então, aqui tá pronto a parte da frente e da parte das costas. Aqui, eu vou colar um papel pra poder já ficar fechadinho. Pera aí. Deixa eu colocar um papel aqui, ó. Você pode passar o seu molde pra um... Ó. Coloca aqui. Vou tá colando aqui. Só pra vocês... Só pra mostrar pra vocês como vai ficar. Ó. Aí, você vai fechar essa pence. Você fecha ela e corta aqui. Tá? Vai dar esse biquinho aqui. Então, aqui é a nossa pence. Eu vou cortar isso daqui, gente, na dobra do tecido, tá? Aqui vai ser a dobra do tecido. Então, gente, a gente vai tá utilizando aqui a base da saia. Sem nenhuma modificação, tá? Já adiantei aqui pra ficar mais... Ficar mais... Mais rápido, né? Pro vídeo não ficar tão grande. Então, o que que eu vou fazer? Aqui a base, 24,5. Eu acrescentei 1 centímetro para vestibilidade e meio centímetro da costura. Então, o total aqui tá 26. A altura eu botei 50. E aqui na parte da cintura, botei a cintura mais 1 centímetro de folga. E botei mais meio centímetro. Aqui eu botei a mesma coisa, 1 quarto da cintura. Aí você vai pegar 1 quarto da sua cintura, mais 1 centímetro pra folga e 2 centímetros pra pence. Essa é a parte das costas. Vamos lá. O que que eu vou fazer agora pras modificações? Aqui, vamos começar aqui pela frente, que a gente já vai fazendo as duas partes junto. Dessa linha, aqui é a linha de quadril, tá? Eu desci essa linha aqui a metade das costas. Você pode também tá medindo a sua cintura até a parte do seu quadril, a parte mais alta do seu bumbu. Ou você pode também tá descendo a metade das costas, que vai dar a mesma coisa. O que que eu faço agora? Da linha de quadril, que é essa linha aqui, que é a linha do quadril, eu vou estar descendo 1 oitavo do quadril. 1 oitavo, o que que é 1 oitavo? Eu vou pegar o quadril total, que é 98, olha como é simples. E vou dividir por 8, que é 1 oitavo, dividido por 8, que vai dar 12,25. Aí eu vou botar 12,5, tá? Eu vou botar 12,25, vou arredondar 12,5. Você vai pegar o seu quadril total, não 1 quarto. Você vai pegar a circunferência total do seu quadril e vai dividir por 8, que vai dar 1 oitavo do quadril, tá? Então você vai pegar da linha, dessa linha aqui para baixo, circunferência total do quadril, dividir por 8, que é 1 oitavo e vai descer a linha de gancho, tá? Vamos então recapitular, pra ficar bem claro. Da linha do quadril, eu vou descer, que pra mim achar a linha de gancho, essa não é a linha de gancho da base, tá, gente? Isso aqui é modificação dessa modelagem aqui. Depois eu vou estar ensinando pra vocês a modelagem da calça. Base, da base. Aí vocês fazem as modificações que quiserem. Gancho mais embaixo, bem apertadinha, a forma que cada um quiser, tá? Então vamos lá. Dessa parte aqui, da linha do quadril, pra baixo, pra linha do gancho, eu vou estar descendo 1 oitavo, 1 oitavo da circunferência total. Eu vou pegar 98, você vai pegar o seu quadril, a medida que der, e vai dividir por 8. Essa vai ser a medida que a gente vai precisar, tá? Que vai dar 12,25. Então eu vou descer aqui, ó, 12. Vou botar 12,5, tá? Vou dar, vou estar arredondando. Vou botar 12,5. Aí vou riscar uma linha aqui. Vou estar riscando aqui uma reta, que vai ser a linha do meu quadril. Do meu quadril não, desculpa, a linha do gancho. Marco aqui, ó. Marcar de caneta, pra vocês, pra ficar bem visível, tá? Ó, marquei aqui. Isso vai ser a linha do gancho, tá? Então tá. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a saída pro gancho. Vamos começar aqui pela parte da frente. O que que eu vou fazer? Eu vou sair dessa, daqui, olha. Aqui é o meio da peça, tá? Aqui a lateral. Eu vou estar saindo, eu vou estar saindo dessa linha pra fora, tá? O que que eu vou sair? Eu vou sair 1 décimo da medida do quadril. Medida circunferência total. A gente ali, pra achar aqui, a gente achou 1 oitavo. Agora eu vou achar 1 décimo. Eu vou pegar o quadril, circunferência total, 98. E vou estar dividindo por 10, que é 1 décimo. Vai dar 9,8. Eu vou arredondar pra 10 centímetros, tá? Recapitulando, gente. Vamos lá. Quadril total, 98. 98. Eu vou precisar de 1 décimo. 1 décimo. Como que eu vou fazer? 98 dividido por 10, que eu vou achar 1 décimo. Que vai dar 9,8. Eu vou estar arredondando. Se eu der, assim, uns quebradinhos, eu tô arredonda também, tá? Então, eu vou sair aqui na parte da frente. 9, é, 10. Arredondei pra 10, tá? Vou marcar aqui 10. E vou estar fazendo uma linha aqui, tá? Isso aqui vai ser a saída pro meu gancho. Então, marquei aqui. E vou daqui, olha. Tá vendo essa linha aqui? Pra onde eu marquei o 10? Eu vou fazer uma reta aqui, olha. Aqui é a linha de cava. Opa! Agora eu evitei, né? Aqui é a linha de quadril. É muita linha. Aqui é a linha de quadril. Aí você vai desse ponto aqui a esse ponto. Você vai fazer uma reta. Fiz uma reta aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar descendo aqui 2 centímetros. Mas eu vou esquadrar isso daqui, ó. Vou pegar minha régua. Preste atenção, gente, ó. Coloca a régua aqui. Não tem essa linha aqui, ó. Coloca a régua aqui. Ai, cachorro, hoje tá uma benção. Coloca ela aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Vou vir daqui pra cá. Eu vou esquadrar isso aqui, olha. Coloca a régua certinho, tá vendo? Dessa posição aqui, ó. Faceando na linha que a gente marcou. E nesse ponto aqui. E vou riscar aqui, ó. Ó, risca uma reta aqui, tá? Entendeu, né? Ó, coloca a sua régua aqui, ó. De quina. Coloca ela aqui. Marcando nesse ponto aqui. E risca essa reta aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai descer 2 centímetros e meio, tá? Desse ponto aqui. Daqui. Desse ponto. Da linha de cima. Você vai descer 2 centímetros e meio. Marca aí, ó. Desce 2 centímetros e meio. 2 e meio. Tá? A gente desceu 2 centímetros e meio. E aqui a gente vai fazer a curva do gancho. Nós vamos vir aqui de cima, ó. Vamos vir passando por aqui, olha. E fecha aqui, tá? Ó, vou vir aqui. E agora eu vou passar por aqui, ó. Tá? Essa vai ser a curva do gancho. E aí eu vou estar riscando, ó. Vou esquadrar isso daqui, olha. Ó, tá vendo? Bota a régua certinho até o final aqui do gancho. Ó, coloca a régua certinho e risca. Tá? Aqui, ó. Vai ser aonde a gente vai cortar, olha. A gente vai cortar essa parte aqui do gancho da pedra. Tá? Ficou cortinho com meu gancho. Aí aqui essa parte tá pronta. Essa aqui é a nossa frente. Então vamos fazer as mudanças aqui na parte das costas. A mesma coisa, tá? Eu vou sair desse ponto pra cá. Ah, eu vou sair um oitavo. Aqui eu saí um décimo, não foi? Um décimo. Aqui eu vou sair um oitavo. Vou pegar um noventa e oito e vou dividir por oito. Que vai dar doze vírgula vinte e cinco. Aí eu vou sair doze e meio, tá? Aí você marca aqui doze e meio. Ó, doze e meio. Ó, marca aqui. Vai até ali no doze e meio. Liga essa linha. Aqui você já pode esquadrar isso aqui, olha. Descer que vai ser aonde vai ser... A parte aqui da... Ó, desce aqui a linha. Que é a mesma coisa que você fez aqui, tá? Então essa parte tá feita. A gente vai ligar essa parte aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Vou pegar aqui na linha de quadril. E vou vir até aqui, nesse ponto. Fazer a reta. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na frente. Ó, vou pegar a minha régua. Vou colocar aqui, olha. Tá vendo, ó. Ou aqui, ó. Da forma que você quiser. Ou desse jeito ou desse jeito. Você pega a sua régua. Você tem que esquadrar, tá? Ficar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Bota a sua régua faceando na linha. E fecha ela. Aqui a gente vai entrar três, tá? Aí você desce aqui três. Essa é a parte das costas. E a gente vai fazer... Gente, tinha parado de gravar. Fui fazendo. Eu fui ver que parou de gravar do nada. Eu parei aqui, olha. Aí eu fiz e não percebi que não tava gravando, tá? Então o que que eu fiz? Eu fiz aqui o gancho, olha. Eu fiz o gancho. Eu fiz... É a mesma coisa que eu fiz. Passei pelos três centímetros, ó. Lembra que a frente a gente entrou dois e meio e descemos, né? E aqui a gente desceu três centímetros. Dessa linha da... Dessa linha aqui do quadril, eu fiz aqui, ó. Passei pelos três e fechei meu gancho. E fiz essa parte aqui, tá? Olha. Risquei aqui e aqui. Então eu vou tá cortando essa parte aqui, tá? Olha. Vou tá mostrando pra vocês o que mais a gente vai fazer aqui, tá? Antes de tá cortando, eu vou... Antes de cortar, eu vou fazer aqui umas linhas. Ó, aqui eu vou achar o meu meio. Vou tá achando o meio disso daqui. Ó, marca assim, olha. Coloca aqui, ó. Marca o meio. Marca o meio aqui também. Divide assim a sua fita. E risca uma reta, tá? Pode riscar até lá em cima. Na... Ali na... Na pence. Ó, risca uma reta. Pode vir até aqui na pence, tá? Risco a reta, tá? A mesma coisa... Isso aqui também é o fio, tá, gente? É bom... Eu nem botei na outra. Você tem que botar. Você faz aqui uma reta que já fica como fio. Deixa eu riscar aqui, porque eu até esqueci. Pra você, quando cortar, saber... Né? Deixa eu botar aqui também na frente. Vamos marcar primeiro aqui essa parte, depois eu coloco. Olha, você vai botar aqui no meio. Coloca a sua fita. Dobra ela. Faz a mesma coisa que você fez na frente. Aqui você marca aqui... É... O meio aqui também, tá? Só pra poder riscar. Ó. Vai ficar um pouquinho assim, inclinado, mas não tem problema, tá? Tu marca assim. Tá? Marcamos esse meio aqui. E marcamos o meio da frente, tá? Da frente e das costas. E agora eu vou recortar ele. Vou vir trazendo o que a gente vai fazer agora. Pra depois a gente tá costurando. Então, gente. Cortei, tá? Aqui é a minha... A minha... A minhas costas. Vamos tá trabalhando na frente primeiro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo... É... Umas aberturas aqui. Pra ficar bem soltinho esse... Essa parte aqui do... Do short, tá? Ó. Vou abrir aqui, olha. Aonde eu marquei a reta aqui, ó. Eu vou abrir até... Ali em cima. Ó. Tu abre. Tá vendo? E vou botar aqui, ó. Abrir essa parte aqui do meio. Olha só, hein? Preste atenção. Lembra que essa linha aqui é onde era a saia. A saia vinha até aqui. Eu vou abrir essa linha aqui e vou abrir essa linha aqui também. As duas linhas, ó. Essa e essa. Vou abrir essa aqui também até aqui, ó. Não é pra tirar, não. É só pra abrir pra gente alargar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Abrir ele. Tá? Aí você vai abrir. Eu vou colocar 10 centímetros em cada abertura dessa, tá, gente? Vou fazer assim, ó. 10 centímetros. Eu vou agora botar um papel aqui. Então, eu vou aqui riscar uma reta aqui, tá? Pera aí. Deixa eu ver aqui 10 centímetros. Mais ou menos aqui, ó. Vou riscar aqui uma reta, tá? Pra ficar bem certinho aqui, ó. Vou riscar aqui essa reta e vou estar colocando aqui, colando aqui essa modelagem. Tá? Não vou nem colar. Eu vou estar riscando, tá? Ó. Vou estar fazendo aberturas de 10 centímetros. Olha. Tá aqui, tá? O que que eu vou fazer? Deixa eu botar mais pra cima aqui. É pra vocês verem bem certinho, ó. Tá aqui. Coloca na linha assim certinho. Você colocou aqui. Vou estar aqui faceando aqui embaixo, que aí já é menos trabalho, tá? Colocou aqui. Vou colocar esse celular aqui como peso. Coloquei aqui. Vou estar abrindo 10 centímetros aqui, olha. Usa aqui a face do papel pra poder esquadrar certinho, olha. Marca aí. Coloca assim 10 centímetros. Ó. Abertura de 10 centímetros. Vou estar mais pra cima pra ficar certo, ó. Coloca aqui, ó. 10 centímetros, tá? Vou estar aqui, ó. De novo, gente. Ó. Vou abrir aqui 10 centímetros. Marca 10 centímetros. E aqui você vai riscar, tá? Você vai... Vou colar aqui, tá? Ó. Marcou os 10 centímetros, coloca uma fita aqui só pra você poder passar em volta. Deixa a minha régua aqui pra aprontar. A mesma coisa tu vai fazer desse lado aqui, ó. Vai abrir 10 centímetros, tá? Olha. Marca aí 10 centímetros. Ó. 10 centímetros. E coloca aqui, ó. Vou pegar o meu. Ó. Coloca aqui. Tá? E eu vou riscar em volta todinho, tá, gente? Eu vou riscar em volta todinho dele, que vai ser a minha modelagem pronta. Pronto, olha. Risquei, tá? Risquei aqui. Em volta, ó. Aqui, ó. Na cintura, ela dá uma descidinha. Você vai... Você vai dar uma harmonizada nisso aqui, olha. Você vem e refaz aqui, olha. Tá vendo? Que ela dá uma descidinha quando a gente abre. Então, você vai ter que dar uma... Refazer isso aqui. Então, vamos lá. Vou tá aqui, ó. Marcando aqui. Já tá o meu fio aqui. Deixa eu tirar aqui. Pra vocês verem certinho, tá? Essa vai ser a parte da frente. Essa vai ser a parte da frente do meu short, tá? Ó. Eu vou recortar isso aqui. Deixa eu tirar daqui, que a gente tá fazendo a parte das costas. Aqui, gente, olha. Essa aqui vai ser a parte da frente. Tá vendo? Tá tudo certinho. Ó. Aqui é o gancho, tá? E aqui é a parte da lateral. Essa lateral aqui, eu vou colocar um bolso. Eu não ia colocar não, mas acho que eu vou pegar um bolso. Olha. Eu vou pegar um pedaço assim de papel, olha. Deixa eu ver quanto que tem aqui, olha. Trinta e seis por vinte e sete, tá? Vinte e sete e trinta e seis na largura. Vou colocar aqui, olha. Vou fazer assim, olha. Presta atenção. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a dobra. Mas você pode também... Vou mostrar o que você pode fazer também, ó. Aqui é a dobra. Vou tá colocando aqui um bolso faca, tá? Vou tá fazendo aqui esse bolso faca, ó. Coloca, vou recapitular aqui, ó. Pega isso aqui. Aqui é a dobra. Coloca assim, olha. E risca o bolso. Ó. Risca aqui a lateral. E risca aqui em cima. Tá? Vou tá recortando isso daqui, ó. Ó, mas ainda não acabou não, ó. De corteiro. Bom, subvencílio. Você pode aqui também arredondar, fazer uma costura assim, ó. Vim arredondando aqui, tá? Mas eu vou fazer ele reto aqui, sem costura, tá? Não vou botar costura aí não. O que que a gente vai fazer? Deixa eu limpar um pouquinho aqui, que é uma bagunça. Olha só o que que a gente vai fazer agora. Daqui pra cá, eu vou entrar quatro centímetros. Vou pegar minha fita. Ó, vou entrar quatro centímetros. Ó, marca aí quatro centímetros. E vou descer aqui na lateral de quatorze centímetros, tá, gente? Ó, quatorze centímetros. Marca aí quatorze. Eu vou fazer aqui uma reta aqui, ó. Ó, risca aí ele. Aqui você dá uma arredondadinha assim, ó, pro bolso não ficar voltando. Ó, risca aí ele. Tá? E vou cortar esse excesso aqui. Isso aqui eu vou tirar, tá? Que vai ser onde vai ser o meu bolso. Vou tirar isso daqui. Tá? E vai ficar assim a modelagem, tá? Ó, essa é a parte da frente, tá? Estamos trabalhando a frente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha o que que eu vou fazer. Aqui estão duas partes iguais, né? Eu vou pegar e vou botar assim, olha. Ó, passeia certinho. Coloca certinho assim, ó. Tá vendo? Aqui é onde é a lateral. Aqui é onde é a dobra, olha. Depois de você pegar as duas dobras, tu vai abrir aqui, ó. Vai deixar aberto assim. E vai botar assim, certinho, olha. Lateral aqui em cima. No caso é tudo certinho, olha. Aqui embaixo e risca aqui, ó. Porque você vai tirar esse pedaço aqui fora. Vai eliminar isso aqui, tá? Vamos lá. Corta aqui. Eliminou. Então o nosso bolso vai ficar assim, olha. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou costurar ele aqui. Que vai entrar aqui, olha. Tá? Então a parte da frente tá definida, tá? Então vamos modificar a parte de trás. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou abrir 10 centímetros. Vou cortar aqui. Nessas duas linhas, ó. Nessa linha aqui. Abro até aqui em cima. Na linha de cava. Na linha de cava não, ó. Na linha de quadril. Ó, abro. E abro até lá. Abaixo um pouquinho da peça. Aqui, antes de cortar a peça, ó. Ó, abri até aqui em cima, tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou estar fazendo a abertura assim, ó. De 10 centímetros. Ó, coloca a sua folha. Ó, coloca a mesma coisa que vai fazer, ó. Vamos usar essa parte aqui pra poder... A parte de baixo pra poder esquadrar certinho aqui, tá? Ó, então a gente vai estar usando essa parte aqui da folha. Ó, tá assim, não tá? Olha, a gente abriu. Aqui, ó, vou estar arriscando essa parte aqui pra ser onde vai ser o nosso... Ó, que é o fio, tá? Só pra ficar certinho aqui, ó. Então, olha, eu vou abrir a mesma coisa que eu abri na frente, tá? Ó, vou estar fazendo assim, ó. Abro 10 centímetros. Ó, 10 centímetros. A mesma coisa aqui, abro 10 centímetros. Marco aqui 10. Aí eu vou riscar em volta todinha, tá, gente? Então, ó, risquei em volta, tá? Aqui eu deixei marcado onde é a pence, tá? Olha, ó, tá arriscado aqui. Cortei as costas, tá? Aqui a linha do fio, tá? Aí a gente vai agora... Deixa eu tirar aqui que deu um biquinho aqui, ó. Que eu cortei mal cortado. Agora a gente vai conferir o que que a gente faz. Vou pegar a frente, aí você vai conferir. Tem que bater, né? Que a gente vai tá fechando, ó. A gente vai tá aqui, olha. Eu vou tá cortando duas vezes. Vou tá cortando duas vezes. Quando eu emendar... Cadê meu corpinho? Pera aí que eu vou pegar minha blusa. Ó, o zíper vai ser aqui, gente, olha. Tá vendo aqui, olha? Você vai conferir. Confere isso aqui. Isso aqui é a parte da blusa. Que vai estar assim, olha. Eu botei até errado, ó. Vai vir aqui, ó. O zíper vai vir aqui, nessa parte aqui, tá? Olha. Aqui é a parte das costas. Aí quando a gente fechar as pence, a gente vai tá fechando as pence aqui. Vamos fechar as pence. Depois que a gente vai emendar, casando as pence certinha, a lateral. E essa parte aqui a gente vai fechar até aqui, ó. Na linha do quadril. Até a parte reta. Até o final da parte reta. E vamos estar colocando o zíper, tá? Então essa é a parte das costas. A parte da frente. Cadê meu bolso? Olha. Vou tá colocando aqui o meu bolso. Vou tá fazendo o bolso aqui. Botando a parte do bolso. Depois que eu colocar a parte do bolso. Preparar essa parte aqui. Eu vou estar fechando isso daqui, ó. Vou tá fechando o gancho. Pegar a frente aqui. E vou estar... Aqui é a lateral, ó. A lateral. E vou estar fechando essa pence. Não vai ter pence na parte de baixo, tá? Vou estar fechando esta pence. Pera aí. Ó. Vou fechar essa pence. E vou estar colocando ela aqui, ó. Ela vai ter que casar aqui, tá vendo? Ó. Casa certinho. Se a gente não errar nas medidas. Se a gente fizer tudo certinho. Vai dar casando certinho, tá? E vou estar casando essa parte aqui. É... E outra coisa... Ah! Outro detalhe que eu quero colocar aqui. Pra ficar bonitinho. Aqui nessa emenda aqui... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer aqui. Um minuto. Então, gente. Aqui nessa parte, ó. Aqui é o bolso, olha. Aqui vai ser o bolso. E aqui é a parte da cintura. Nessa parte aqui... Até aqui, mais ou menos. Eu vou botar um botão. Ó. Vou pegar essa parte aqui. Vou dobrar assim, olha. Presta atenção. Aí você faz isso aqui na medida que você quiser. Ou não faz. Ou faz uma trança. Também eu tô pensando aqui que eu posso botar uma trança de tecido. Faço uns viés, três viés. Faço uma trança e coloco aqui. Mas só que eu vou botar essa parte do botão. Que aí eu vou costurar aqui, olha. Ó. Vou pegar... Deixa eu... Vou pegar nessa medida aqui. Nesse tamanho aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Cortar um retângulo assim, ó. Tá? Vê se tá certinho. Então, peraí que tá um pouquinho... Deixa eu esquadrar aqui certinho. Ó. Aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou costurar. Vou fazer assim, olha. Vou costurar. Vou costurar aqui. Vou fazer assim. Na hora, com tecido eu mostro pra vocês direitinho. Vou fazer assim. Costurar aqui. Desvirar. E vou colocar aqui, olha. E vou aplicar um botão aqui desse lado. E um botão do outro lado. Que é o que eu fiz, tá? Aplica um botão aqui e um botão do outro lado. Tá bom, gente? Então, vou agora cortar. E mostrar pra vocês como que a gente vai montar essa peça. Tá bom? Então, gente. Eu já cortei. Aqui tá a parte da frente, olha. Eu cortei ela. Você vê que aqui é inteiro, tá? Lembra que eu falei que aqui é a dobra do tecido. Então, ela é cortada inteira, tá? Cortei ela. Aqui tá o forro. Olha o latido do cachorro. Aqui tá o forro, tá? Que eu vou tá fazendo. Vou tá costurando assim, olha. Vou colocar aqui o tecido pela frente. Aqui é a direita, frente do tecido. Aí eu vou colocar aqui o forro aqui, tá? Olha. Vou colocar assim. E vou tá costurando aqui, olha. Vou seguindo assim esse desenho do coração. Vou seguindo. Tá? Vou costurar e vou pré-espontar. Vou dar uns piquezinhos e vou tá pré-espontando, tá? Olha. Aqui tá costurado, tá? Depois a gente deita isso aqui no ferro. Ó. Tá costuradinho. Essa é a parte da frente. Agora eu vou tá preparando as costas pra gente tá unindo o ombro. Ah, antes de tá preparando as costas, tá? Eu marquei aqui, olha. Dei dois piques. Aqui vai ser as pence. Eu vou tá fazendo as pence, tá? Ó. As pence costurada. Agora eu vou partir pra parte das costas. Aqui tá as costas, tá? Que a gente cortou as costas. Parte das costas. Aqui a limpeza das costas que vai encaixar assim, olha. Vou botar aqui no papel pra ficar mais fácil ver, tá? Eu vou tá costurando aqui, olha, nessa parte redonda. E vou tá pré-espontando. Vou fazer pra vocês verem. Ó. Costurei. A limpeza. Aí agora eu vou tá fazendo aqui a pence, tá? A pence das costas. Ó. Pence pronta. Agora eu vou tá unindo a frente das costas. Essa é a costa da blusa. Com a frente, tá? Vou tá botando direito com direito. Assim, olha. Aqui é a frente. Vou tá unindo o ombro, tá? Eu vou tá... Eu botei essa limpeza aqui. Até aqui, olha. Que eu vou tá embutindo o ombro, tá? Esse lado aqui, ó. Vou tá embutindo o ombro. Aí no caso vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Direito com direito. Aqui é o ombro. Aqui depois eu vou unir a lateral, tá? Vou unir o ombro primeiro, ó. Vou pegar aqui. Ó. Vou segurar essa parte aqui pra dentro. Vou arrumar essa parte certinha. E vou vir com ela botando aqui, olha. Antes do pressponto. E viro. Vou costurar que é onde vai ficar o ombro todo embutido, tá? Aí fica assim, olha. O ombro, ele fica embutido por dentro e por fora, tá? Aqui é a parte de dentro. Você vai ver que tem um pressponto. Agora eu vou tá fechando a lateral. Como que eu vou fazer pra fechar essa lateral, ó? Eu vou botar aqui, ó. A frente... Ó. Esse aqui é as costas. Direito com direito. Esse aqui é o direito da frente e o direito da... Vou fechar aqui. Aqui eu vou fechar na interlock, tá? Eu já trago. Então, gente, ó. Fechei aqui as laterais, tá? Passei a interlock. Lateral fechada. Agora eu vou tá preparando a manga, tá? Pra gente tá... Eu vou botar a manga com a blusa fechada mesmo. Mas se você tiver dificuldade, você pode botar com ela aberta. Da forma que você achar melhor, tá? Vou preparar a manga. A manga é essa que a gente fez naquela... Eu vou tá deixando aqui pra vocês verem. Essa manga aí. Eu vou tá fazendo aqui a bainha, tá? Porque essa manga já tem a explicação dela aí. Tá preparando a manga todinha e mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, a parte da blusinha já tá pronta, tá? A manga já tá no lugar. Aqui eu vou tá chuleando pra poder tá emendando a parte de baixo aqui, tá? Agora vamos fazer a parte de baixo. Vou tá mostrando pra vocês. Vamos começar com a parte da frente, tá? Ó, aqui é a parte do gancho, tá? Aqui é o gancho. Eu vou tá fechando, tá? Ó, aqui é o direito. Vou tá botando direito com direito, ó. Aqui é o direito do tecido. É porque a estampa parece até... É bem clarinha. Quase que você confunde, ó. Botei direito com direito. Vou estar passando aqui a interloque. Aí você chuleia. Se você não tem interloque, você chuleia e depois passa reta, tá? Vou tá aqui, ó, costurando essa parte aqui. Aqui, gente, ó. Costurei aqui. Vou abrir aqui pra vocês verem, olha. Aqui é a parte do gancho, tá? Ó. Aqui nas laterais é onde tem o bolso. Eu já costurei também aqui, olha. O bolso. Tá vendo? Olha, ele é assim. Aí eu fechei. Aqui eu fiz inteiro, tá? Só fiz uma costura aqui embaixo. Aí eu vou pregar essa parte aqui, olha. Essa aqui é a parte maior, a parte menor que eu cortei. Aqui é a lateral, tá? Aqui é a cintura. Aqui é a lateral que é onde a gente cortou o bolso. Eu vou pegar e vou fazer assim, olha. Vou pegar essa parte aqui, ó. Direito com direito. A parte que tá cortada. E vou costurar aqui, ó. Vou costurar aqui. Ó, eu costurei, tá vendo? Joguei pra cá. Eu vou presemontar essa parte aqui, olha. A costura eu vou jogar pra cá, pro lado do bolso. Ó, o bolso tá aqui. Então, deito a costura pra lá, pro lado do bolso. E vou passar a reta aqui, tá? Ó, passei a costura. Agora eu vou fechar o bolso. Vou prender o bolso aqui na roupa, tá? Olha, eu vou fazer assim, olha. Vou ajeitar certinho aqui, ó. Vou passar uma costura aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima, ó. Você bota certinho. Ó. Faz aqui, ó. Tá vendo? O bolso tem que ficar assim, ó. Tá? Você vai prender aqui, ó. Costurar aqui. Nessa parte aqui. Já fiz, já preparei o outro lado, tá? Ó. Aí ficou os bolsos já aqui preparadinho. Aqui é a cintura que nós vamos estar colocando aqui, unindo com a parte de cima da blusa, tá? É... Agora eu vou preparar a parte das costas. O que que eu vou fazer? Esse eu não vou unir. Eu vou preparar assim, olha. Eu vou chulear separado aqui, ó. Vou tá chuleando os dois pra poder prender com a reta até a metade, que é onde vai ficar o zíper. Daqui pra cima vai ser zíper, tá? Ó, chuleei. Agora eu vou botar direito com direito. Coloca aí, direito com direito. E eu vou costurar, passar uma costura reta no pé da sapatilha, ó. Aqui, ó, né? No arredondado do gancho. E vou vir até aqui, mais ou menos, na parte que for reta. Que aqui eu vou deixar pra colocar o zíper, tá? Eu vou tá usando um zíper invisível aqui. Aí eu vou daqui da parte até a parte reta, tá? Aí você costura no pé da sapatilha até onde acaba que arredondado. Aqui, gente, ó. Costurei até aqui, tá? Aqui vai ficar pra botar o zíper. Ó, aqui. E aqui em cima eu vou fazer as pence. Ó, pence pronta. Agora nós vamos estar unindo as laterais da frente com as costas, ó. Aqui é as costas. Vou pegar minha frente, ó. Vou botar aqui, ó. Direito com direito, tá? Ó, direito com direito. Vou tá fechando as laterais. A parte da perna, que é a lateral. E aqui embaixo também, olha. Na parte de baixo das pernas, olha. Aqui é a parte do gancho aqui, ó. Vou unir aqui essa costura. Vou unir a costura e vou costurar essa parte da perna aqui, olha. Todinha em volta, tá? Então, gente, olha. Costurei o fundo aqui, olha. O gancho. Uni as laterais, tá? De frente com as costas. Então, tá pronto aqui a parte da bermuda. E aqui eu chuliei e vou tá dando uma bainha no pé da sapatilha, tá? Aí você vai colocar assim, olha. Aqui é a parte da cintura, tá? A cintura aqui no short. Aqui é o bolso, ó. Você vai pegar essa parte aqui de trás, que é onde vai entrar o zíper. E vai colocar com essa parte aqui das costas também da blusa, tá? Você vai botar o lateral com lateral e você alinhava, tá, gente? Coloca o alfinete, alinhava. E a pence, olha, pro mesmo lado e batendo certinha, tá? Olha, a pence tem que ficar certinha, unida certinha. E você costura em volta todinho, tá? Ó, costurei, tá? Aí você tem que sempre prestar atenção pra ficar aqui a pence, ó. Da blusa e daqui da bermuda. Pra ficar certinha, tá? Batendo certinha as laterais, tá? Agora eu vou tá colocando... Lembra aquela parte que a gente fez, olha? Que é pra mim botar um botão na cintura? Eu vou tá fazendo esse trabalho aqui na cintura, tá? Ó, eu vou fechar aqui. Vou costurar aqui. Passei a reta aqui. Agora eu vou fazer assim, olha. Passei a reta. Vou pegar e vou passar aqui também, ó. Coloca assim, ó. Tá? A costura no meio. Aí eu vou passar reta aqui também. Aqui, gente, aí ficou assim, tá? Esses dois canudinhos aqui que nós vamos estar usando aqui. Que é esse que vai aparecer aí agora. Que é esses dois canudinhos aqui que a gente vai estar usando aqui na cintura. E vamos estar colocando um botão. Vou fazer assim, olha. Olha, vou botar aqui a parte do zíper. Onde vai entrar o zíper. Aqui é a lateral, tá? Ó, aqui é a parte do short e aqui é a parte da blusa. Aí nessa costura aqui da lateral, eu vou botar ele assim, olha. Tá vendo? A costura vai ficar pra cima. Eu vou colocar aqui, olha. E vou costurar esse pedacinho aqui, olha. Esse pedacinho que depois eu vou estar costurando e vou estar virando pra cá, ó. Que é onde aqui eu vou estar colocando o botão. Ó, costurei. Costurei aqui, ó. Ficou essa sobrinha aqui. Você corta essa sobra aqui, ó. Você corta um pouquinho esse excesso. Cuidado pra não cortar a roupa. E vira, tá? Ó, agora você vai virar aqui, olha. Você vai virar aqui. Pode já dar uma costuradinha aqui, ó. Você vai botar na metade, tá? Ó, bota a costura aqui. Você bota aqui na metade, olha. Divide isso aqui no meio, de olho mesmo. E dá uma costuradinha aqui. Que aqui é onde vai entrar o botão, tá? Aí, agora a gente vai botar o zíper. Aí, a gente colocou já essa parte aqui. Aqui a gente vai estar pregando, tá? Um botão de cada lado. E aqui eu vou botar o zíper agora, tá? Vou botar um zíper invisível. Aí, você mede aí o tamanho do seu zíper. Você tem que calcular aqui, ver o tamanho que é o teu zíper, tá? Como eu já sabia qual era o tamanho do meu zíper, olha. Então, eu já sei. Você tem que saber o tamanho que vai ser o seu zíper, tá? Vou estar colocando esse zíper aqui. Vou estar trocando aqui. Vou estar colocando o meu pé de colocar zíper. Já mostro pra vocês. Gente, eu fecho aqui, olha. Aí, eu venho com o lápis e marco aqui, tá? Pra ficar certinho aqui, ó. Essa costura de um lado do zíper e do outro, tá? Essa costura aqui que emenda. Aí, você marca pra poder você botar certinho. Senão, não vai bater. Vai ficar aquelas costuras feias. Uma em cima e outra embaixo. Aqui tem que ficar certinho, tá? Coloquei, olha. Essa costura aqui que eu falo, tá, gente? Olha, ela tem que bater. Essa desse lado com a outra, tá? Pra ficar bonito. E aqui, eu vou virar. Que aí, só falta isso pra finalizar. Eu vou virar aqui. A limpeza pra cá. Vou estar costurando esse pedacinho pra poder finalizar, tá? Finalizei, tá, gente? Olha, aqui é o... Em cima, onde fica o zíper. Zíper colocado. Então, finalizamos. Nosso macaquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse é o resultado aí que eu vou estar deixando aqui pra vocês verem na foto, tá bom? Com o botão já totalmente finalizado. Muito obrigada, tá, gente? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijo e até a próxima. Espero que vocês façam. Não esquece de se inscreverem, tá? E de deixar o like. Beijão. Tchau. 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 Tchau.